Música No mini auditório do campo 5 da PUC foi realizado uma reflexão sobre as cores da utopia. Antecipando as comemorações dos 63 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, celebrados em 10 de dezembro, a coordenação do Programa de Direitos Humanos da PUC Goiás exibiu na noite desta quinta-feira o documentário intitulado As Cores da Utopia, do diretor Júlio Nascimento. Este belo exemplar, que é Reginaldo Bonfim, de uma pessoa dita doente, mas de alta produtividade, inclusive técnica em termos de artes plásticas, nos chamou a atenção e nos motivou realmente a fazer essa tarefa. O filme exibido foi a peça central da Mostra de Cinema e Debate, intitulada Direito à Loucura. Escolhemos como tema o tema da loucura e até de forma provocativa nós estamos trazendo o tema como Direito à Loucura. A ideia fundamental é de que não só o indivíduo, mas a sociedade e até os grupos sociais expressam a seu modo as várias modalidades de loucura. Há quatro anos, a coordenação do Programa de Direitos Humanos da PUC Goiás realiza eventos temáticos em comemoração ao aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos. A intenção agora é ampliar a discussão para toda a universidade, o que antes era centrado em apenas alguns cursos. Nós queremos, e já estamos fazendo, queremos ampliar o programa para toda a universidade e até para toda a comunidade goianiense. goianiense.